Música Então meninas e meninos, hoje eu vou fazer uma feijoada, vou mostrar para vocês o passo a passo Vou usar essa feijoada aqui da marca Pedigão, não é patrocínio, comprei Tem de outras marcas que eu gosto, tem da Sadia, tem da Seara, mas a que eu trouxe no mercado foi a Perdigão Então ela é assim E aqui também tem algumas peças de carne salgada que o meu marido comprou na Casa do Norte E aí eu mostro para vocês A feijoada da Perdigão ela vem assim E dentro vem um outro saco Nessa parte aqui, que é a parte menos salgada Vem a linguiça calabresa e o bacon Que eu vou deixar aqui separado E essa parte é a parte salgada Vem essa pele que eu não vou usar, vou jogar fora Tem essas partes aqui do porco que eu não sou muito fã Mas eu vou deixar para dar um sabor na feijoada Então vem esse pedaço Vem, acho que aqui é uma costela salgada Aqui, se não me engano, acho que é um rabo de porco Que eu também não gosto, mas vou deixar E aqui mais outro pedaço de porco Tá bem salgado, ó Vem isso, né? Não vem tanta coisa, né? Eu recomendo, sinceramente Que vocês comprem A feijoada Eu acho que o melhor lugar para comprar É na Casa do Norte Porque você escolhe o que você vai consumir, né? Porque, é o que eu disse, né? Tem coisas aqui que eu não gosto E se eu fosse comprar a granel Com certeza não viria, né? Viria outros pedaços Vou usar também mais essa metade de linguiça calabresa Ele trouxe esse pedaço aqui para mim Esse aqui está com bem pouco sal Então coloca aqui Tem esse outro pedaço Que é um lombo, né? Aqui e aqui é lombo Esse é uma costela suína Também, gente, repara Que ela tem menos sal que essa Aqui também vem Acho que é rabo de porco E mais outro pedaço O que eu vou fazer? Eu vou lavar tudo Bem lavado Vou deixar de molho Vou trocando mais a miúdo Agora eu vou colocar vocês aqui Olha Eu vou deixar de molho Eu vou deixar de molho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora meninas, eu vou cortar alguns pertences, pra quê? Pra ficar mais fácil na hora de tirar o sal. Se eu deixar muito inteiro, vai ficar salgado, né? Ó, cortei em partes bem grossas, não tirei ainda essa camada, na hora do cozimento eu tiro. O rabo eu não vou conseguir cortar, e esse aqui também, ó, mas eu vou usar pra ele dar um sabor, né? Porque senão... Também agora vou cortar o bacon, corto assim, em dois, não muito fina, até pra ele não desmanchar. Aqui e aqui, ó. Agora vou deixar de molho, e aí depois eu venho e troco essa água novamente, tá bom? E com essa água aqui, ó, eu vou colocar o feijão preto de molho. O feijão preto que eu vou usar vai ser esse aqui, ó, da Maca Pantera. E eu vou usar duas medidas dessa de feijão, ó, vou lavar o feijão, e vou deixar de molho sem trocar água, porque o segredo da feijoada é isso, né? É você lavar bem o feijão, depois deixar de molho, porque ele vai soltando aquela pretura do feijão, e vai ser esse que vai dar a cor na feijoada. Então se você, depois que deixar de molho, tirar, a sua feijoada vai ficar bem clara, né? Também tem gente que faz a feijoada com feijão branco, com feijão carioca, você faz a feijoada com o feijão que mais te agrada. Eu vou fazer com o feijão preto, porque eu tô com vontade de comer uma feijoada com feijão preto, mas a última vez que eu fiz foi com o feijão carioca, mas eu não gostei muito. Eu amo feijão carioca, né? Até porque eu sou paulista. Mas feijoada tem que ser com feijão preto. Quem concorda comigo, ó, deixa aqui nos comentários, ó. Então, vou lavar, tirar essa água. Ó, meninas, lavei duas vezes o feijão, agora vou deixar de molho o feijão, os petenses de feijoada, eu acho que eu vou pôr mais uma linguiça, né? Ainda tem essa pra cortar. E aí, depois de uma hora, eu troco a água e mostro pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, pedi pro Rian ir lá no açougue comprar pernil picado. Ele comprou 548 gramas, ó. Deu 9,85, não sei se vai dar pra ver o valor. E aí, eu vou colocar aqui na feijoada. Esse aqui, ele não tá salgado, ele é fresco. E ele é assim, ó. Minha mão tá limpa, acabei de lavar. E ele vem nesses pedaços, ó. Eu vou dar uma diminuída. E vou colocar aqui, ó. No meio dos pertences, que eu já lavei já duas vezes. Vou lavar agora de novo. Mas antes, eu vou cortar esses pernis aqui, ó. E aí, a feijoada, ela não vai ficar tão gorda, né? Porque tem algumas coisas aqui, como o rabo do porco, eu só vou colocar só pra dar sabor. Porque comer, na verdade, eu não vou comer. Ó, cortei. Agora, eu vou tirar. Vou trocar de novo essa água, ó. Vai ser já a terceira vez que eu vou trocar. Então, tá aqui. Coloquei mais dois pedaços de linguiça calabresa. Um eu vou usar pra fazer uma farofinha. E o outro eu vou colocar no feijão, né? E agora, ó. Vou acrescentar esses pedaços aqui, ó. Como eles não são salgados, mas mesmo assim eu vou colocar. O meu feijão já tá aqui de molho, ó. Já lavei duas vezes. E ele já tá começando a soltar aquela água, né? Pra deixar a feijoada bem escura. Então, tá aqui. E aqui, ó. Eu troquei a água pela terceira vez, né? Então, até uma hora da tarde, eu creio que eu vou trocar mais umas duas, três vezes pra tirar bastante o sal das carnes, tá bom? Essa aqui vai ser a última água. Aí, acabou. Aí eu já vou separar pra cozinhar. E eu faço em duas panelas, tá bom? Mas aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Em uma panela de pressão, eu vou cozinhar as carnes. E na outra panela, eu vou cozinhar o feijão com o bacon. Então, vou usar essa panela aqui. Agora eu vou começar a separar as carnes. Vou colocar na panela de pressão. Ó, meninas. Eu tirei toda aquela película, né? Proteção da linguiça. Vou descartar. E aqui, ó. Tá a linguiça e o bacon que eu vou cozinhar no feijão. A carne, ela já tá aqui. Toda separada. Então, tem carne de porco. Tem costela de porco. Aqueles pertences, ó. De rabo. Então, eu vou colocar aqui. Carne seca, eu não tenho. Nem lembrei de comprar. Mas vai ficar assim e vai ficar gostosa. Se caso você tiver carne seca ou carne normal, você também pode usar, né? Porque tem gente que não pode comer esses pertences de feijoada porque eles são bem salgados. Então, o que eu recomendo? Você pode comprar carne fresca. Tanto a de porco quanto a de gado, né? Faça a feijoada conforme o seu gosto e conforme a sua saúde. Então, tá aqui. Agora, eu vou ligar o fogão. Ó, liguei. E eu já tô com a chaleira com água quente pra facilitar o cozimento, né? Ser mais rápido. Então, eu vou fazer assim. Troquei de água, eu acho que umas quatro vezes. Teve vezes que eu troquei e esqueci de filmar. Mas ficou em média umas quatro horas, né? De molho e nessas trocas. Então, tá aqui as carnes com água quente. Vou colocar umas folhas de louro pra dar um sabor. Coloco bastante. E também vou colocar esse tempero aqui, ó. De feijão. Que não vai mudar em nada, né? Só pra dar um saborzinho. Não vou colocar óleo porque tem carnes aqui que tem bastante gordura. Então, não tem necessidade de eu colocar óleo. E agora eu venho com a tampa dessa panela. Já tá no modo carne. Não sei se dá pra vocês notarem. Tem uma opção aqui, ó. Essa parte aqui da panela que você pode mudar. Tanto você tira o vapor, você cozinha legumes, peixe, mais rápido. E aqui, carnes e grão. Então, eu vou colocar aqui. Fecho a panela. Então, tá aqui, meninas, ó. A panela de pressão. Agora são uma e vinte e cinco. Eu vou deixar ela na pressão até as duas horas da tarde. Então, ela vai ficar em média trinta e cinco minutos. E agora, eu vou colocar os outros pertences e o feijão na panela elétrica de pressão. Ó, meninas, cá tem a panela de pressão elétrica. O que que eu vou fazer, ó. Já vou colocar a água com o feijão. Liguei a panela. Ó, não sei se dá pra vocês verem, né. Devido a claridade, fica um pouco difícil, né. Mas, ó, tá aqui, ó. Ó, tá piscando, né. Vou colocar o feijão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O feijão com a água. Já lavei duas vezes. Então, vou colocar aqui, ó. O feijão tá aqui. E agora, eu vou colocar a linguiça e o bacon, ó. Eu cortei em pedaços grandes pra ele não se desmanchar no meio, né. E aí, a gente conseguir ver o que tem. E aí, quem não gostar do bacon, tira. Quem gostar da linguiça, coloca mais, coloca menos. Então, por isso que eu coloquei esses pedaços maiores, tá bom? Então, tá assim. Vou completar com um pouco mais de água. E aqui, ó. Eu já vou colocar, ó. No modo feijão. E vou colocar ao ponto. Ó, vou colocar mais essa tigela de água, né. Não sei se eu vou colocar tudo. Sobrou isso. Vou descartar. Então, tá aqui. Também não vou colocar óleo, porque o bacon tem bastante gordura, né. Vou fechar agora a panela. E aí, ó. Ela vai mostrar o tempo. Na hora que ferver a água. Ela vai mostrar o tempo do cozimento desse feijão. Na hora que já mostrar o tempo. Eu venho e mostro pra vocês, tá bom? Agora, meninas, ó. Eu vou fazer uma farofinha. Aqui, ó. Tem meia cebola cortadinha. Vou refogar bem essa cebola. Até ela ficar bem transparente. Coloco um pouquinho de aginomoto. Aginomoto, gente. Ele não é sal, tá? Ele é só pra realçar o sabor dos alimentos. Mas ele não é sal. Venho com esse tempero aqui. Gente, eu não sei o nome desse tempero. Não sei se é tempera tudo. Eu comprei na loja de tempero. E a moça esqueceu de colocar um nome pra mim, né. Veio nesse saco. Preciso agora de comprar uns potinhos, né. Pra colocar. E por enquanto, tá assim, né. Ó. Reforro. Até dar uma sumida nessa cebola. Ó. Como que tá. E a minha panela, ó. Essa aqui, ó. Acabou de pegar pressão. Agora é 1,40. Vou deixar aproximadamente uns 25 minutos, né. Na pressão. Ó. Como que tá. E agora eu vou voltar pra essa aqui, ó. Que é a que eu vou fazer a farofa. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pingar um pouquinho de água. Pra tirar esse queimadinho. E pra dourar mais. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Venho com a água. Põe só um pouquinho. Põe só um pouquinho. Bem pouquinho. Mexo, ó. Só pra pegar aquele saborzinho. Ó. Viu como que ficou, ó. Então a cebola tá bem douradinha, né. Tá com aqueles temperos. Ela já deu uma diminuída. Agora eu venho com a linguiça e o bacon, né. Vou refogar, fritar bem. Tá aqui, cortei meia linguiça e cortei três pedacinhos de bacon. E eu cortei bem miudinho pra eles refogar bem. Eu gosto deles bem refogados. Não gosto de sentir a linguiça e o bacon cru. Eu gosto dele bem refogadinho, né. Mas aí vai de gosto pra gosto. Ó. Vim mostrar pra vocês, meninas. A panela, ela já entrou em pressão. E ela marcou cinquenta e cinco minutos. Esse vai ser o tempo do cozimento do feijão no modo feijão no ponto, né. Tem o feijão forte, né. Que ele demora um pouco mais. E tem o suave, que é aquele feijão bem molinho. Ou quando você não gosta do feijão desmanchando. Você gosta do feijão mais inteiro. Aí você usa no modo suave, né. Então vai ficar cinquenta e cinco minutos, né. Agora cinquenta e quatro. Depois que passar esse tempo, eu venho e mostro pra vocês, tá bom. Enquanto isso, eu vou voltar lá pra finalizar a farofa com vocês. Olha, meninas. Já tá bem refogado. Tava sequinho. Eu coloquei um pouquinho de água. E aí eu vou aumentar agora o fogo novamente. E agora eu vou acrescentar dois ovos. Então eu vou fazer um ovos mexidos aqui dentro. Então vai ficar bem gostosa a nossa farofa. É uma farofa assim, bem simples, né. Porque você vai fazer com uma metade de uma linguiça calabresa. Um pouquinho de bacon. Dois ovos. Se você quiser, você também pode acrescentar milho. Mas aí é pra uma outra ocasião, uma outra receita. Hoje eu não vou colocar milho. Mas dá pra você colocar milho, ervilha. É, fica uma delícia. E eu vou colocar um pouquinho de cenoura ralada. Que eu já tinha no congelador. Então pra não desperdiçar, eu vou usar. Agora eu venho com os dois ovos. E venho, ó, mexendo. Fazendo aquele ovo mexido, ó. Também você pode colocar pimentão, né. Eu não coloquei, acabei esquecendo. Tinha, né, mas não coloquei. Então, coloca o legume que você quiser. A carne que você quiser. Ó, meninas, ó. O ovo ele já secou, né. Tá bem sequinho. Agora, eu vou colocar, ó. Esse pedacinho de cenoura ralada, né. Pra não desperdiçar. Então, sobrou de uma salada. Que eu e meu marido fizemos. Então, como sobrou, a gente não tá no momento de desperdiçar. O que que a gente faz? A gente vai lá, vai lá e congela. Então, eu congelo coentro. Congelo cenoura. Se eu vou usar a couve, eu não vou usar tudo. Também acabo congelando. Então, né. Nesses últimos tempos, a gente tem que sair reaproveitando. E guardando, né. Não dá pra sair desperdiçando alimento. Então, aqui, ó. A minha cenoura, ela tá congelada. Eu vou soltando. E aí, vou misturando, ó. É que agora, essa panela já não tá tão ideal. Pra eu fazer a farofa. Porque ela tá pequena, né. Então, tá meio dificultoso pra eu mexer. Eu acho que, no caso, eu vou trocar de panela. Ó. Vou mudar de panela. Peguei uma maior. Vou colocar tudo aqui. Então, tá aqui. A panela tá aqui. Vou soltar mais essa cenoura. Né. E esperar aquecer a panela, né. E aqui, ó. A outra panela, ó. Coloquei um pouquinho de água. Porque eu gosto da farofa um pouquinho mais molhada. Eu não gosto dela tão seca. Mas eu não vou colocar tudo. E o bom é que pega o gostinho do que tava aqui, né. Então, vou deixar aqui por enquanto. Venho também com um pouquinho de coentro congelado. O meu tá assim porque eu já tinha tirado do freezer. Mas o coentro também coloca a gosto. Se você gosta, você coloca. Se você não gosta, você não coloca. Agora eu venho com essa aguinha. Ponho bem pouquinho. Vou colocar logo tudo. Porque não vai fazer muita diferença. Ó. Você vê que a água até sumiu, ó. E o bom é que a sua farofa, ela não fica tão seca. Ela acaba ficando mais úmida, né. Mais gostosa. E agora eu venho com aquelas farofas temperadas, né. Que a gente compra no mercado. Tem diversas marcas. Essa aqui eu não sei qual é a marca. Mas ela é bem gostosa. E eu vou usar só esse, né. Acho que é o que eu tenho. Eu não sei se eu tenho mais farofa. Mas como eu também não quero uma farofa tão seca. Misturo, ó. E aí, no caso, vou baixar o fogo pra não queimar. Porque, gente, farofa queimada é horrível. Eu não gosto. E a farofa aqui, ó. Já tá ok, ó. Prontinha pra gente comer, né. Mas como o feijão e a outra panela de carne ainda não tá pronto. Agora eu vou fazer o arroz. O arroz eu não vou mostrar pra vocês como que faz. Porque é bem fácil, né. Eu acho que já teve vídeo já que eu mostrei fazendo arroz, né. Mas tem tanta receita de arroz. Mas se caso depois vocês quiserem, eu venho com o vídeo. E aí eu faço receita bem dia a dia pra vocês em detalhe. Eu sei que tem muita gente solteira no meu canal. Que não sabe fazer comida. Os jovens. Então é isso, tá bom. Mas hoje eu só vou fazer só a feijoada. Mostrar a feijoada. O arroz, deixa pra outro dia. Então, meninas. A panela que tava as carnes. Já desliguei. Agora eu vou ligar aqui o fogo de novo. A elétrica ainda tá. Ainda falta 20 minutos. Então o que eu vou fazer? Enquanto a outra não deu tempo, eu vou deixar essa aqui no fogo baixo. Ó. Tá aqui, ó. Então tá carne de porco, rabo de porco. Essas coisas. Aqui eu já finalizei a farofa que vocês viram. Aqui eu já finalizei a farofa que vocês viram. E aqui é o arroz. Ele tá assim porque eu coloquei esse tempero aqui. Esse eu não sei o nome. Agora esse eu sei. Esse é do Edu Guedes. Então eu coloquei um pouquinho de cada. E aí ele fica com essa cor. Ó. Ele fica assim, ó. Então agora eu vou esperar. E aqui eu vou deixar diminuir um pouco desse caldo, né? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a carne. Vou colocar ou na outra panela ou aqui, não sei. Mas eu vou tirar esse excesso de água. Venho com o feijão. Aí eu misturo a carne com o feijão. Vou temperar. E aí eu vou deixar pegar um pouco de gosto. Mas aí eu venho e mostro pra vocês, tá bom? Então, meninas e meninos, ó. A panela acabou de desligar. Vou tirar agora a pressão. Ó, meninas, ó. A panela já tirou toda a pressão. Agora eu posso abrir. Colocar aqui, né? Porque como eu tenho o envelope aqui, não posso, né? Então tá assim. Deixa eu ver, olha, ó. O feijão tá bem cozidinho. Ó. Agora eu vou temperar. Eu já piquei o alho. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar pra refogar, né? Porque vai ficar continuando o cozimento. E eu vou acrescentar agora as carnes pra vocês, né? Então eu vou colocar todas as carnes. Vou temperar numa panela normal. E coloco aqui. Aí eu vou deixando pegar o sabor, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês. Então, meninas, ó. Coloquei toda a carne. Agora pra pegar um pouco de cor, né? Não ficar tão branca. E coloquei um pouco do caldo que foi cozida, né? Também pra pegar o gosto, ó. E agora, enquanto tá aqui, eu vou refogar o alho pra temperar. E aí depois eu venho com o sal, se for necessário, tá bom? Então, até daqui a pouco. Agora, meninas, eu tô refogando o alho. Vou colocar um pouco desse tempero. Eu acho que esse tempero, ele se chama Tempera Tudo. Mas depois eu vou pegar o nome e aí eu passo pra vocês. Não coloquei sal. E a única coisa que eu vou colocar aqui vai ser um tempero de feijão. Porque ele não tem muito sal. Ó, eu uso esse tempero aqui da Quitano. Hoje, como é bastante, eu vou usar um pacote inteiro, né? Mas eu sempre uso meio pacote pra cada feijão que eu vou fazer. Mas como hoje é feijoada e é bastante, Então, eu vou usar, vou refogar aqui bem. E aí eu vou colocar lá na panela elétrica, aonde tá o cozimento, né? Tá pegando o sabor, né? Misturando agora. E aí eu vou deixar mais ou menos de 10 a 15 minutos, né? Depois que eu colocar o alho, pra pegar o sabor. Se caso precisar do sal, eu coloco. Mas eu acho que não vai precisar. Ó, agora eu vou colocar. Vem cá, Rê, ó. Ó, a feijoada tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu venho... E coloco... Aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí, coloco aqui, ó. Coloco mais um pouquinho. Pra pegar todo o tempero, ó. E agora, ó, eu dou uma mexida pro alho, né? E o tempero, ele... E ir pra feijoada toda. Se caso, você achar que a sua feijoada, ela tá gordurosa, também tem uma dica muito boa. Você descasca uma laranja e você coloca a laranja aqui dentro. E aí, a laranja, ela vai tirar toda aquela gordura que tem, vai deixar uma feijoada mais leve. É... Eu vou colocar, né? Porque já era de costume, a minha mãe sempre fazia isso, né? Então, já é uma tradição. Eu vou descascar uma laranja e vou colocar aqui pra eu deixar minha feijoada mais leve. E aí, na hora que eu descascar, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, meninas, ó. Descasquei a laranja, ó. Tirei toda aquela casca e vou colocar ela inteira. Pra ela, ensugando a gordura, né? Se caso, ficou alguma coisa, claro, né? Que uma feijoada não é uma coisa tão light assim. E agora, eu vou provar o sal, né? Ver se precisa mais de sal, de algum tempero. Gente, não precisa de sal. Tá no ponto. E agora, eu vou deixar ela aqui. Esse... E agora, eu vou deixar ela aqui. Vou deixar ela um pouquinho aqui, né? Tirando um pouco dessa quentura, vou fechar. E aí, daqui a pouco, eu já coloco numa travessa. E aí, a gente já vai almoçar. A couve... Eu vou usar a couve congelada, ó. Tá aqui o pacote. É uma couve que eu cortei na semana. Como era muita e só eu que como, eu falei, eu vou congelar, né? Porque a gente não pode perder nada. Coloquei óleo. Vou colocar um pouquinho do tempero do Edu Guedes. Não vou colocar alho. Ó, meninas, ó. Já fiz a couve. Deu uma leve queimadinha, mas não pegou o sabor. Então, tá aqui, congelada. Deu certo, graças a Deus. Foi a primeira vez que eu uso, né? Couve congelada. Então, meninas, ó. A feijoada tá aqui. Não coloquei numa travessa, porque eu também não tenho uma travessa tão grande. Então, ela já tá aqui pronta. E a mesa, ela tá assim. Montei essa mesa pra quatro pessoas. E aqui tá a farofa. O arroz, ó. E aqui tá a couve. Tem um suco de goiaba com limão. Bem gostoso. Fresquinho, natural. E é isso, meninas e meninos, ó. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo, dessa receita. Se gostou, ó. Deixa aquele like que me ajuda muito. Se inscreva no canal. E deixa um comentário, tá? O que vocês achou dessa receita, né? Eu sei que feijoada todo mundo sabe fazer, né? E qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui pra próximas receitas que vocês querem que eu faço, tá bom? Fique com Deus. Um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!